Ela sabe a verdade, perguntou por perguntar Quanto mais ia mentindo, ela fingia acreditar Eu peguei meu celular com orgulho, passei a senha e falei pode ler tudo Eu mal sabia que da conversa editada ela tinha a versão completa Com as frases que apaguei com a parte que entrega Era minha tela contra dela, minha palavra contra dela, cada uma só verdade Não era minha conversa que tá faltando conversa e no seu print que botaram frase E eu nem ficava remeiro, gritei batendo no peito, não sou mentiroso Aí o desembate veio com meu áudio bebo, dizendo foi gostoso E eu peguei meu celular com orgulho, passei a senha e falei pode ler tudo Eu mal sabia que da conversa editada ela tinha a versão completa Com as frases que apaguei com a parte que entrega E era minha tela contra dela, minha palavra contra dela, cada uma só verdade Não era minha conversa que tá faltando conversa e no seu print que botaram frase E eu nem ficava remeiro, gritei batendo no peito, não sou mentiroso Aí o desembate veio com meu áudio bebo, dizendo foi gostoso Como é que fala que é a arma de outro Quero ouvir vocês, quero ouvir, quero ouvir, dizem virei Era minha tela contra dela, minha palavra contra dela, cada uma só verdade Não era minha conversa que tá faltando conversa e no seu print que botaram frase E eu nem ficava remeiro, gritei batendo no peito, não sou mentiroso Aí o desembate veio com meu áudio bebo, dizendo foi gostoso Como é que fala que é a arma de outro Eu sei falar, minha palavra contra eu de outro Eu sei falar, meu áudio bebo, dizendo foi gostoso Eu sei falar, meu áudio bebo, dizendo foi gostoso Eu sei falar, minha palavra contra eu times Eu sei falar, minha palavra contra ela, eu sei voltar E aí